Olá, aqui quem tá falando é o LV e hoje eu vou mostrar uns jogos bem bons pra vocês. Vamos lá. Primeiro eu vou descargar isso daqui, que a memória do meu celular não é muito boa. Vamos lá, vamos entrar na Play Store e tem os que estão disponíveis no Google também. Primeiramente, o primeiro jogo. Esse daqui. Esse daqui. Agora eu não sei se é o primeiro jogo do mundo. Só que eu não posso. Outro jogo de boa. Esse daqui também, ó. Vou lá. Esse jogo bom. Vou fazer então test pra vocês. Se eu passar aqui. E esse daqui também é o melhor de bilhão. Eu não sei se é o primeiro jogo do mundo. Eu não sei se é o primeiro jogo, né? Esse jogo aqui também é um bom. Só que você, de começo, no futebol não tem o Brasil. Então, eu vou fazer a copa. Aí, não sei se é o Brasil. E agora eu vou tentar fazer o Brasil. E esse daqui é o Brasil. E aí, eu vou fazer o Brasil. E eu vou fazer o teste. Sim, galera, não deu certo rebaixar o RedLog, se não cede a inscrição e atualizar três vezes. E fui. Eu vou fazer seu cumprimento. E se vai se inscrever.